Reflexão para vocês galera, eu vou mostrar em 8 minutos aí como é que está a estrutura da minha casa Isso aqui é a parte de cardio, parte de ombro Sempre atualizando para vocês, sempre está mudando Olha que legal, a gente tem dois banheiros aqui A gente tem sala de pose Máquina de ombro, máquinas para caramba, dois banheiros masculino e feminino Aqui a gente fez uma parada para entrar ar, a gente tem uma balança Aqui a gente não paga aluguel, e aqui eu moro Aqui são aparelhos dentro da minha casa, não é uma academia onde alguém paga alguma mensalidade para estar aqui Pelo contrário, molecada jogando bola na rua Olha lá, olha lá, olha lá Isso aqui é a raiz, pô Isso é muito grato Muito gratificante Caralho, esse... Esse... Poste ali é a raiz, hein? Bota lá, zoom, é madeira ainda, velho Caralho A gente está analisando essa estrutura Na verdade eu estou com uma época de Noé Estão passando por tempos de mudança Hoje A galera... Por que a mansão Maromba mudou, né? Do que era antes? Antigamente a galera vinha aqui e pagava o preço Tinha que estar aqui Hoje, tigrinha A galera está lá no sertão, lá no Nordeste Com 10 mil seguidores já tem tigrinha Interior de São Paulo já tem tigrinha Estão acabando Tempos Irão mudar Vai vir o dilúvio A arca de Noé está aqui O arca 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 Sempre tem artes, né? Todas as artes aqui foi eu que elaborei, tá? Uma por uma Tudo da minha cabeça Tá bom? 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 Essa é uma das partes Essa aqui é outra Olha o padre Marcelo Rocha Então a mansão Maromba lá mudou um pouco, né? Mudou Quem acompanha desde os primórdios Mano, a gente chegou até a casa, né? Então Eu fiz uma frase Vai Guerra Vem guerra Vai Time Vem time E aqui sempre vai estar de pé Porque aqui eu faço por amor Ó Calma aqui, ó Aqui é estúdio musical Tem a senha, tá indo? Tem a senha Tem Abra ali pra nós ver Então faltam algumas artes aqui Falta coisa pra caralho, fala-se Vocês acham que não faltam? Olha como é que tá o meu estúdio aqui, velho Faz tempo que eu não venho no meu estúdio, hein? Minha placa SS2 A mais pica que tem Não, essa aqui é a mais pica Será, pai? Olha esse aqui que você trouxe de fora Caraca, eu tô ruim de memória, hein? Chaco Paulo aqui Tá desligado Essa é 30 mil só Essa é essa aqui Não, não é 30 mil não, pai É assim É um estúdio musical onde eu vou A tia limpa aqui de vez em quando, pai? Só cobrar, segura aí Aqui nem passou eu Só que a galera aqui Não dá Dentro da moção maranda Olha esse estúdio, velho Só precisa organizar, fãs Vem comigo, fãs Acredita Quando a gente desce pros quartos, mano A gente tem um quarto, dois quartos Três quartos Quatro quartos Cinco quartos Não para Ui Tá Quase... Tá por causa da chuva Tá chovendo muito Não A Emily lavou aqui agora Tá Tá Imagina Que susto Lá tem Um, dois, três, quatro, cinco Ó Ó Cozinha Aqui eu vou fazer um quarto diferente Aqui eu vou fazer um quarto diferente Aqui eu vou fazer um quarto do líder Deixa eu ligar aqui É, tá vazio Vou fazer um quartinho aqui Precisa arrumar aquilo ali Pintar, lavar Ó, vou tirar essa cama Vou fazer... Olha os montes que é os quartos aí das meninas Aqui, ó Tem uma jogadrezinha, ó Tem uma jogadrezinha, ó Tem uma jogadrezinha pras meninas comerem e guarda-roupa Aqui, ó Fecha Legal pra caralho, pô Então a gente chama a casa de influenciadores Eu moro aqui, entendeu? Aqui tá a porta das meninas Vamos ver a porta dos meninos, galera Eu vou gravar sem pausa pra vocês aí Mostrando como é que tá A nossa casa não parou ainda, velho Não parou ainda de construir, tá vendo, João? A porta dos atleta Eita Bom, pai? Bom, pai? Bom Bom, pai? Bom, pai? Bom, pai? Tá tendo frango aí, pai? Não Tem um pouco de estrogazinha Lá no rosto, né? Lá no rosto, né? Lá no rosto, né? Tem um troféu Não sei, mas até me perdi com os quartos sonhos Logo mais tá subindo aqui agora, dia nove, ele Hã? Tá subindo agora, dia nove, né? Dia de três, né? Aqui é nove dias Nove dias, né? A gente sobe tudo de novo Nossa Já se perderam, né, até Do granito Do investimento Quando a gente fala de investimento A gente sempre tem que ter uma base, né? Estados Unidos tem uma base em Afeganistão Tem uma base na Europa Tem relação ali Aqui é a minha base, mano Aqui tá o meu exército Aqui tá meu tanque de guerra Tá meus armamentos Tá meus aviões Tá estrutura E faz com que... A gente tem uma base Deu tudo errado? Base Volta pra base Recuada Não sei já, mano Acho que tudo que a gente tem na internet, mano É a parada mais surreal Nunca vi nada nem parecido O meu quarto O meu escritório Vou livrar com meus vídeos Eu moro no... O meu quarto está programado Tá chegando o dia que eu vou virar o meu profal A minha casa, né? Não sei quando Vai chegar o dia Vou cuidar do banheiro Minha sala de vermelho Minha sala de vermelho Eu vejo muitos filmes aqui Minha laje Da minha casa, né? Isso aqui Olha ali também a estrutura, ó Olha ali também a estrutura, ó Ali é a nossa casa de conteúdo Vou mostrar pra vocês também Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou comer uma tapioca aí Vou comer Eu vou fazer os outros aí Eu vou ir aos 50 vezes Se um dia eu for ter uma casa GoPro Fire Quatro colas Piscininha aquecida Piscininha só aquecida Aqui o meu escritório Aqui a parada que eu tenho que ativar Não consegui ativar ainda Mas estou por aqui Tem mais outro quarto Que foi o quarto que ele morreu no meu nome Viveu, morou e mudou de vida Aqui é a loja que a gente não está usando muito Infelizmente Não estamos usando muito mais essa loja Conta a Fabrizio que ele está fumando maconha Olha lá E aí Fabrizio Fumando maconha aí pai Que maconha que eu estou fumando Fumando paieiro né Não dá para perguntar aqui Falando que você estava fumando maconha Fumando maconha Fumando maconha Estou usando mais essa estrutura Cara, entupiu Está vazando embaixo Mas eu tenho uma base Eu tenho meu campo, meu exército E lá também Vou gravar uma oportunidade nova aí Acho que aqui não aguentou tanto Está vazando esse cantinho aí Muita chuva Muita chuva Vou tirar esse cano Vou jogar ele para fora Vamos ver alguém aí para jogar ele para fora Chama o Watt aí Chama o Watt aí Watt Watt, Watt, sei lá Aqui eu vou transferir para o engenheiro Aqui sou eu, tá Vou transferir esse plano Acabou com a rua Que aí me congestiona Aqui vazou porque congestionou É Vou gravar já, sai direto para a rua Fazer um buraco ali para sair direto para a rua Esses ralos também viram e mexem Tem que lavar Senão vai entupir O Watt ele Era um pedreiro Que trabalhava com um pedreiro meu E eu contratei Hoje a gente tem O Mansão Maromba tem dois pedreiros Pedreiro fixo para resolver B.O. E vira e mexe tem B.O. para resolver Vira e mexe Segunda-feira eu contratei outro O Mansão Maromba tem quatro seguras Olha a estrutura para você entender Temos quatro seguranças E segurança não é para meter bala em ninguém É para agilizar Segurança está ali Olha, é o Nego Duque Nego Duque não Pai, é o seguinte Hein, irmão Primeiro ponto Vamos tentar zelar os ralos Tem empatia Pedir para a galera sempre limpar Para não entupir E aqui entupiu Porque essa água está saindo Isso aqui já tem que sair direto para a rua Então vai ter que furar aqui E sair direto para a rua Sim, eu acho que vai ter que quebrar Porque um desses buracos é novo Você lembra que abriu um desses buracos novo? Está importando nessa parte aqui Vai ter que fazer o que você falou Só que tem que sair aqui Senão não consegue ver Está caindo água Na sala Mas é aqui que está caindo lá É aqui, né? É aqui no canto Também está O tupino ali Precisa... O que eu tirei aquelas mais feitas E o negócio Olha lá Buraco é desobstruído Eu acho que foi aquele negócio De passar de vedar Que não vedou Está vendo, né? É quebrar isso aqui Passar aquele antitérmico Não é tudo Não, na realidade Esse canto já tem que ir direto para a rua Sim Não vai ter problema mais E limpar aqui também, pai Vira e mexa Oi Você vê linha Essas porra aqui Sim Olha, puleada cabelo Sempre aí, ó Isso aí, ó Agora que está chovendo Dá atenção nisso aí Sim Pode estar sempre resolvendo O nosso problema Tem um ringue também Que eu não consegui ativar, mano A galera é muita coisa O sucesso leva tempo Exige esforço Exige dedicação E a gente está aqui, mano Estamos aqui Estamos aqui Tem gente que está começando agora Eu não Então é meio louco Vamos gravar um ringue lá Vamos gravar um ringue Abre o ringue Que eu estou falando Que a galera não está Então, galera Eu fiz uma estrutura Está gravando conteúdo Na vertical ali Conteúdo vertical Que está bombando A geração Z ali, né Então A gente tem que ter Essa geração Z aí No vertical E o horizontal Está rolando Que esses vídeos aqui, mano A base é forte Olha lá Então a gente tem uma estrutura Que eu acho que, mano Vou falar que ninguém tem, né Só que tem uma estrutura Desorganizada Eu sei disso A gente está se organizando É muita coisa Eu faço Pega a visão Olha o ringue, velho Quem tem ringue? Fala quem tem ringue Vamos somar uma bola Você acha que para fazer Um painel desse é quanto? Você acha que para fazer Uma estrutura dessa é quanto? Vou pedir para o cara Reformar, pá Não está acendendo, né? Não Olha aí Mas tem um ringue, velho Olha, cada coisa tem um custo Karate, MMA, jiu-jitsu Galera Tem muito mais coisa para mostrar Se você está junto Fideriza no like Vou comer Vou mostrar para vocês A área da piscina também Aliás, água aquecida, velho Fideriza no like aí Fideriza no comentário Você que está junto Comenta, like E vou mostrar a piscina ali Vou comer e vou mostrar lá